A CIDADE NO BRASIL E sabemos que um vidro partido pode parecer um dia arruinado. Mas a Carglass trata de tudo. E o dia volta de novo a ser seu. O seu carro tem sistema de assistência ao condutor, conhecido por ADAS. Vê esta câmara no seu parabrisas? Aumenta substancialmente a sua segurança. Substituir o vidro não chega. Também é preciso calibrar. O sistema ADAS mal calibrado pode não detectar a tempo um obstáculo, nem ler corretamente a faixa de rodagem. Na Carglass, verificamos todo o sistema, identificamos e corrigimos os possíveis erros na leitura da câmara, assegurando o seu correto funcionamento. A calibração garante que todo o sistema volta a ficar ativo. Agora, pode continuar a aproveitar todos os momentos importantes. Porque quando o sistema está ativo... Está tudo bem. E regressa à casa. Todos os dias. A Carglass repara, a Carglass substitui.